Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui na loja da Hyundai Kaoa para mostrar para vocês o Tucson. A gente tem vários modelos aqui, várias versões, né? E inclusive a gente tem o novo. Ele ainda é chamado de New Tucson, né? Só que eu não vou fazer uma apresentação do carro em si. Vou mostrar alguns detalhes para a gente ver a diferença do 2023. Esse aqui é um 2022, ainda zero quilômetro. 22, 23, a gente tem o 23, 23 ali. Então a gente vê, na frente aqui, a gente tem lâmpada lojna, aqui um projetor com a luz de posição ali em LED. Olha que legal. Esse aqui está custando quanto? Esse está R$189,990. E vamos ver o que esse carro tem. Aqui ele está 21, mas é 21, 22, tá? Inclusive ele tem um N aqui na placa ainda. Mas ele é um carro zero quilômetro. Olha, aqui a gente tem vidro de um toque só para o motorista. O volante parece do Creta Action, né? Aqui, olha. Painel analógico ainda. Ar-condicionado digital. Olha como é que ele é. Controle de descida. Freio de estacionamento ali aqui. Inclusive ele está até sem... Está acionado, está só no câmbio. Olha, teto solar. É um carro bonito, galera. É um carro legal. O Tucson, eu acho um carro bem bacana. Aqui, olha. A gente tem seda de ar-condicionado atrás também. Apoio de cabeça para os três. Cinto de segurança para os três também. Apoio de braço aqui na traseira. Muito da hora, né? A traseira dele, como é que é bonito também. Vamos ver se a gente consegue ligar aqui a lanterna, para a gente dar uma olhada. A chave dele é presencial. A gente consegue ligar aqui a lanterna? Acho que conseguimos. A gente vê aqui, olha. Desenho da lanterna halógeno. Olha que top. Motorização turbo. Vamos ver a frente o que que acende aqui, olha. Ah, eu achei que acendi. Hum, ele tem uma luzinha aqui de posição. Achei que acendi essa parte aqui, olha. Pô, ia ficar maneiro se fosse aí de cima, né? A gente tem essa cor cinza. Tem outra ali que é do outro interior também. Tem outra ali que é do outro interior também. Tem outra ali que é do outro interior também. E aí Se inscreva no canal 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 Até o próximo vídeo